Oi gente eu tô sem vista mais de minha vida e antes de começar o vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e se já foi inscrito se inscreve para ativar o like e eu cobrir aqui né que a última vez vocês virem que a meguinha vomitou o cartão de beleza gente é a tainá e amiguinha tá indo ali em um parque hoje vamos ter um dia família só que antes a gente vai passar ali na cobase para gente tá comprando uma coleira para mag no caso boa porque essa que a gente tem ela é pequenininha e a gente não consegue dar cordinha para mag para ela poder passear coleira que a gente tem aqui ela não deve dar então a gente vai passar lá para estar comprando aquelas coleira você aperta um botãozinho aí o cachorro vai embora tem de vários metros ela tem de um metro dois metros três metros quatro metros cinco metros monte de coisa só que quanto mais metro mais cara é o doido tu já foi não eu não falei para vocês mas a gente tá indo no parque Ibirapuera todo mundo que eu conheço já foi no parque Ibirapuera por isso que eu tô indo lá hoje eu não admito ser o único que eu já fui eu fui uma vez eu não sei se dá para considerar que eu fui porque eu cheguei na entrada atravessei a rua tive que pegar um ônibus para voltar porque tava tendo arrastão então não fui né não eu lembro até hoje que eu e os meninos chegamos na entrada tava tendo arrastão vindo tipo 30 moleque com arma de choque tomando boné tomando aí eu também trauma eu falei um parque é para se divertir né não fosse roubado nunca mais não vem porque a cagão com a emenda que a gente fez para poder ficar maior coleira dela junto com o peitoral e aqui gente eu acho aqui que a gente vai pegar 5 metros 115 ó tá na promoção tá 80 ó acho que valeu a pena essa 5 também vamos daqui é menor é o peso também aquele lá aguenta até 20 quilos e aquele outro que eu gosto ganha tem quantos quilos 9 quilos você tem pai pai ei ei 9 800 você acha que essa de 12 certo aqui é o máximo 12 quilos 5 metros não quero vermelha não vermelha é feita ó é só acho top um pitbull pesa quantos quilos 30 quilos então essa não dá para o pitbull não senão eu já ia levar para a mag e para o cliente quando a gente pegar ele ele vai passear também de quatro meses pés o quilo da né então cleitinho não vai usar isso aqui não claro que não velho não e agora eu vou falar para ele e a bicha me mata de vergonha e no shopping dos humanos você pode chegar e cagar na porta da entrada mas eles são neném eles não tem noção neném já tem 50 anos na idade de cachorro que para quem não sabe um ano de ser humano é equivalente a uns 10 anos de cachorro amém tem três é que tem 30 28 horas é que tem que ver na tabela não é exatamente sete anos o cachorro grande é um tipo de tabela o cachorro menor é outro tipo de tabela entendeu não entendi foi nada se chama no estacionamento ali fica aberto até oito horas da noite 30 reais eita ó o pó quebrando incomoda por onde passa isso aí Mega mantém a classe que a guia ela é toda diferente de se usar você dá a cordinha para a merda e ela vai embora até onde você quer que quiser travar você trava destrava e puxa aí você quiser dar só isso aqui de cordinha para ela você dá se quiser mais você solta e aí ela fica à vontade olha que bacana meu Deus do céu o tanto de gente não sabia que era tudo de gente não tem que até um povo ali um povo aqui que tá acontecendo aqui tá tendo evento as pessoas e suas famílias nos parques de diversões tomando uma sombra olha o tamanho do chuchorro e sabe chegar também pode o pai ficar aqui ó deixa eu vou deixar ela tipo por cinco minutos já sei ó tudo aqui é muito duro que ia fazer assim ó deixar a coisa do meu chão entendeu Aham ó Meg 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 Segura não você tem a sua para que que você quer dos outros que passar dessa e vai ela vai pegar e levar para o dono olha a bolinha opa bom pode tirar uma copa com você para reconhecer você pode e quer tirar outra mais de perto seu nome Camille obrigado pelo carinho vou ali comprar uma água para Meg que a Meg tá com a língua já quase batendo no umbigo você quer água coisa e a água de coco água água de coco porque no coco não tava quente oi quer dizer não tava gelado e um salgadinho não tinha que tirar boa e essa água tá gostosa boa e é um dia muito importante a gente tem que ir num lugar não entender nada nunca já sabe quando você soubesse já tá muito feliz para onde veio tem que ir lá na vez de casa velho não tô te dando nada tá ligando que eu sei lá aí vamos lá lá onde ela vai me mostrar um áudio aqui porque eu não tô entendendo nada Oi Tainá tudo bem tô aqui pode falar tô com medo já e a gente acabamos de chegar aqui o vendado enxergando nada e vamos ver que que é que para Tainá ter me tirado de lá do parque foi difícil para cacete de achar o estacionamento e quando a gente senta ela me tirar de lá deve ser porque é algo muito sério né Bora ver o que que é e aí E aí E aí E aí Abre 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 vida ele é lindo olha vida Me ajuda aqui pô Abre você ver Tô com medo velho É sério É sério Abre vida Vida ele ainda é um bebê olha o tamanho dele É sério É sério Gente seguinte Não mostrei a minha reação aqui Porque esse vídeo Já Tainá gravou tudinho Como que ela planejou Como que ela fez Como que foi dias antes E até mesmo no dia Ela registrou tudinho lá pro canal dela E eu só decidi mostrar um pouco aqui nesse vídeo Porque vocês iam ficar muito curioso Seria muito sacanagem da minha parte Não dá um spoiler Então se vocês quiserem assistir o vídeo completo De como que foi dias antes Se inscreve lá no canal da Tainá Assiste o vídeo Comenta que veio por mim Eu ainda não assisti esse vídeo Tô muito ansioso pra poder assistir Até porque ela planejou isso por dias E eu tô muito ansioso pra assistir Pra ver como que ela fez Pra conseguir esconder isso de mim até agora Então é isso E bora voltar pro vídeo Olha ganhei até um moleque Ai do Canil Olha Canil Aguiar Lopes Pitbull O cara ganhou o Pitbull e ainda ganhou o moleque É agora eu tô ficando atentado É a minha cara de atentado Eu tô ficando atentado Vou destruir tudo seu computador Você tá ferrado Eu entrei na sua vida Agora eu vou destruir até seu carro Ah é a Meg não viu ele ainda né Vamos mostrar pra ela? Não, eu vou chegar em casa O avô por parte de mãe É campeão brasileiro e campeão pan-americano O avô por parte de pai É importado da Itália Então ele tem sangue importado da Itália E tem linhagem de campeão Tu é um verdadeiro popó Tu é um popó canil Não é água comum Esse é o pai dele Olha a cabeça dele Ele aqui né É A mãe dele aqui ó Esse aqui é o meu dele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí aqui é o dos pais O pai dele E tá poxa Aí ele ó Ah esse que é ele Cara já cresceu muito Ah tá Gente Bora conhecer sua irmã Conhecer sua casa Já vai comprar cama pra você Comparração O que que você acha? Quando eu comecei a criar Minha única preocupação Pra onde que ia meus filhotes Queria que fosse uma casa Pra pessoas que amassem a raça de verdade Não ter seu cachorro só por ter Jogar o cachorro na rua e tudo mais Não é a minha intenção Minha intenção é eu botar na casa De pessoas que vão amar o cachorro de verdade Que vão dar carinho pra ele Isso que é o mais importante pra mim Foi porque eu sabia que vocês iam dar amor pra ele Eu sabia que ele ia estar numa casa Que ele ia ser amado Proporcionando o bem estar pra ele Isso também é o mais importante E aí